Atletas da Escolinha Desde Craque participaram do treino coletivo na tarde desta quinta-feira no estádio O Matutão e Joaquim Gomes. O time busca mais um título na segunda edição de um campeonato nacional da categoria. A Escolinha Desde Craque estará viajando neste dia 2 de novembro para o estado de São Paulo, onde irá participar da fase pré-eliminada da Copa Coca-Cola 2012. E neste exato momento, estamos aqui diretamente do estádio Matutão, onde estamos registrando o último treino dos atletas que se preparam para este grande desafio. O Dias de Craque vai levar um time composto por atletas na faixa de 13 a 15 anos. De acordo com o técnico Marcelo Dias, o time está confiante em mais um título, já que foi campeão nacional no ano passado e deve ser recebido em São Paulo, com todo o respeito de uma equipe campeã. Está tudo pronto, tudo tranquilo. Trabalhamos forte durante esses dois meses. Os atletas estão bem focados nessa competição e a gente espera ter novamente resultados favoráveis para nós. É uma competição difícil, mas a gente vai em busca de fazer o melhor. Nesta viagem, você leva quantos atletas? Olha, são inscritos 18 atletas. Vão viajar 18 atletas com mais 4 da comissão. Total, 22 pessoas, a delegação. Muito bem, 22 ao todos. Marcelo, é uma pergunta que eu tenho certeza que você pode até não querer responder, mas que fica ao seu critério. Diante de tantos atletas bons que você tem, qual deles você destacaria para esta Copa? Olha, a gente tem o Wesley. O Wesley é um atleta que ele vem se destacando. Não é só agora, né? De outras competições. É um atleta que eu tenho certeza que essa Copa Coca-Cola, o Wesley, ele não vai ficar mais aqui. Isso aí eu tenho certeza disso, porque o desempenho dele, desde a Copa Nordeste, agora na Bahia, alguns clubes já me procuraram. Enfim, tem essa participação na Coca-Cola, eu não quis enfraquecer o grupo. Mas, no término da competição, com certeza, o Wesley, ele vai estar em um clube grande aí. A escolinha, diz de crack, passou pela seletiva em Alagoas, a capital, Maceió. E agora tem o grande desafio de passar por dois jogos em São Paulo. Passando esses dois jogos, irá para o estado do Rio de Janeiro. Você acredita no empenho e no sucesso desse time? Olha, Cícero, situações diferentes do ano passado. Mas, quando a gente foi para São Paulo ano passado, na verdade, por ser uma equipe do interior, ela foi desacreditada. Trabalhamos no futebol já há vários anos e a gente notava isso. Só que a gente trabalhou a parte psicologia dos atletas, saber jogar, eles sabem. E a gente fez entender que o futebol, ele é jogado. E isso aconteceu. Pegamos equipes grandes, fortes do futebol brasileiro, mas passamos por sufoco, foi difícil. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu nossos objetivos, que foi a vitória. Então, esse ano não é diferente. É uma outra situação, mas os atletas estão bem preparados para enfrentar as adversidades que vão acontecer. Na verdade, o primeiro desafio será com o novo Hamburgo, do estado do Rio Grande do Sul? É verdade. A equipe que foi campeão gaúcha, a gente viu na internet, hoje, por meio da internet, a gente vê que a equipe deles foi campeão gaúcha nos pênaltis. Eles ganharam de um outro clube lá pelo placar de 4x2 nos pênaltis. Eles fizeram 10 gols e tomaram 5 na competição. A equipe de Erdicraque fez 20 gols e tomou nenhum. Então, o retrospecto da escolinha de Erdicraque aqui na etapa local, ela é positivo. Então, a gente espera levar essa positividade de encontro com eles. Sabemos que é um jogo difícil, é um jogo que eles vão encarar também como um final de uma Copa do Mundo. Na verdade, Cícero, todos os jogos são final de Copa do Mundo, porque se você perder, você está eliminado. Então, o que errar menos, consequentemente, vai ter o resultado ao seu favor. O time embarca neste dia 2 de novembro no aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió, e segue viagem para São Paulo, onde deve participar da fase preliminar nacional.